E tem 15 processos 5.221, 2.000 dígitos 51 E 8.579, 2.000 dígitos 81 Transferência para bioenergia Rafardi limitada Bioenergia Barra limitada Bioenergia Gás limitada Bioenergia Univalen limitada Bioenergia Serra limitada Bioenergia Carapó limitada Bioenergia Tarumã limitada Bioenergia Maracai limitada Bioenergia Costa Pinto limitada Bioenergia Araraquara limitada Das autorizações referentes às UTEs Pertencentes a Raizen Energia SA Raizen Carapó açúcar e álcool SA Raizen Tarumã limitada Raizen Araraquara açúcar e álcool limitada Localizadas no estado de São Paulo Diretor relator, doutor André Pepitone Mas quem estará lendo o voto é o diretor José Jorosa A exploração das usinas termoelétricas UTE Rafardi Macaraí, Tarumã, Gaza, Zanin, Costa Pinto Carapó, Bonfim, Serra, Pauçu, Univalen, Barra Bioenergia Encontra-se autorizado sob regime de produção independente de energia elétrica Para a Raizen Energia Limitada Raizen Macaraí Raizen Tarumã, Raizen Araraquara açúcar e álcool Raizen Carapó açúcar e álcool Conforme especificado no quadro número 1 Então está aí todas elas Como é que elas estão distribuídas E por meio de petição de 18 de fevereiro de 14 Protocolado em 20 de fevereiro de 14 Foi solicitada a transferência das autorizações Para a Bioenergia Rafar A Bioenergia Macaraí A Bioenergia Tarumã A Bioenergia Jeza A Bioenergia Araraquara A Bioenergia Costa Pinto A Bioenergia Carapó A Bioenergia Barra A Bioenergia Serra e a Bioenergia Univalen Limitada Após instrução processual A ECG por meio de nota TEC 136 7 de 8 de maio de 14 Analisou o pleito e atestou que todos os documentos exigidos Para transferência das autorizações foram apresentados Verificou a de implência setorial dos agentes E recomendou a aprovação da transferência pleiteada E a Procuradoria Geral da ANEL reconheceu da minuta de resolução e a referendou Em 18 de maio de 14 Fui sorteado diretor relator do processo É o relatório Você é André, né? É Procuradoria A proposta de transferência de autorização Fundamento legal está no artigo 27 da lei 897 Combinado com o artigo 4, inciso 11 do decreto 2365 A procuradoria examinou a minuta de resolução sobre as peças de legalidade Entende que está em condição de ser deliberado pela editoria Trata-se do exame da solicitação de transferência de titularidade de autorizações Para a aprovação sobre o regime de produção independente E usinas termoelétricas Rafar, Macaraí, Tarumã, Gaza, Zanin, Costa Pinto, Carapó, Bonfim, Serra e Pau Sul, Univalem e Barra Bioenergia E as interessadas fundamentaram o pedido de transferência das autorizações pretendidas Operação de segregação de ativos de cogeração do grupo Raizen Com o objetivo de racionalizar a estrutura societária Bem como trazer eficiências e sinergias Dado o foco do negócio de cogeração de energia elétrica E no quadro 2 apresenta as transferências pleiteadas Então, todas elas vão passar da Raizen para Bioenergia Aí o nome de cada usina A ECG, por meio da nota técnica 137 de 14 Verificou que foram atendidas todos os requisitos técnicos, financeiros, jurídicos e fiscais Necessária a assunção do serviço e consequentemente para transferência das autorizações Então, todas aquelas certidões que estavam pendentes Já foram, no final da tarde, já tinham sido sanadas E a Aratec destacou que como a UTE Carapó ampliou sua capacidade instalada Mas ainda não se encontra com todas as unidades em operação comercial As interessadas apresentaram o minuto de após garantia fiel ao cumprimento Tendo como tomadora a Bioenergia Carapó E como beneficiária a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE Informou que os demais empreendimentos já entraram em operação comercial A ECG destacou ainda que, por considerar que as sedentes comercializaram a energia nos leilões Número 2 de 2005, 4 de 2006, 1 de 2008, 7 de 2009 e 6 de 2013 As sessionárias apresentaram a documentação e atenderam aos requisitos de qualificação econômica e financeira Exigidos nos respectivos editais Dessa maneira, a Aratec recomendou a aprovação da solicitação Com fruto nessa análise, considerando que, dos processos listados Voto pela emissão das resoluções autorizativas com os minutos anexos A fim de transferir as autorizações para a exploração das unidades termoelétricas Rafa, Macaraí, Tarumã, Gaza, Zanin, Costa Pinto, Carapó, Bonfim, Serra e Pauçu, Univalen e Barra Bioenergia Bioenergia Rafa, Limitada, Bioenergia Macaraí, Bioenergia Tarumã, Bioenergia Gesa, Bioenergia Araraquara, Bioenergia Costa Pinto, Bioenergia Carapó, Bioenergia Barra, Bioenergia Serra e a Bioenergia Univalen Conforme indicado no quadro 2 desse voto Eu voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Eu voto com o relator também Também voto com o relator Proclamo que a diretoria então decidiu Pela Pela transferência Das autorizações para a aprovação das usinas termoelétricas Que acabou de ser Lida aí o relatório pelo doutor Jurosa Que envolve a transferência de todas as termas Bem, esse era o Último item da pauta Hoje não temos bloco, né? Nem de um, né? Então Sendo esse o último item da pauta Declaro encerrada essa Décima sétima reunião pública Ordinária da diretoria Bom almoço a todos